A Rede Massa, filiada do SBT no Paraná, conhecida nacionalmente por pertencer ao apretador Ratinho, ainda não encerrou a demissão em massa, iniciada na noite da última quinta-feira, 26 de setembro. Depois das dispensas de boa parte da equipe operacional do Tanora Paraná e do SBT Paraná, e do fim da versão regional do Primeiro Impacto Curitiba, a emissora decidiu demitir o apresentador Mauro Muller, é Muller, né, do Show de Bola. Ele era o rosto mais antigo do canal, foram 14 anos ininterruptos no programa esportivo. O TV Pop apurou com exclusividade que Muller, 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 foi comunicado de seu desligamento assim que encerrou a edição desta sexta-feira, 27 de setembro, do Show de Bola. O apresentador entrou no ar sabendo do passaralho, mas não fazia ideia de que seria um dos nomes afetados pelos cortes iniciados na noite anterior, no final do programa. Ele chegou, a dizer que voltaria na próxima segunda-feira. Ele, no entanto, não voltará ao ar mais. A direção da emissora ainda analisa se o esportivo, que já havia perdido espaço na programação nos últimos meses, continuará indo ao ar a partir da próxima segunda-feira, 30 de setembro. Há uma possibilidade considerável de que, assim como o Primeiro Impacto Curitiba, o Show de Bola tenha sido descontinuado hoje. Por conta dos ajustes feitos no SBT, o esportivo havia sido transformado apenas em um boletim, com duração de entre 5 a 8 minutos, deixando de ter intervalos comerciais, ficando apenas com ações de propaganda de publicidade. O comunicador experiente Mauro Muller trabalhava na Rede Massa desde 2010. Ele era o único nome remanescente da formação original do programa, que foi líder de audiência por vários anos. Ele já tinha vínculo com o Canal 4 de Curitiba, antes mesmo da emissora ser adquirida por Ratinho, em 2008. Foi lá que ele iniciou sua carreira televisiva, em 1991, à frente do Som Iguaçu, uma espécie de versão regional das paradas musicais das rádios paranaenses. Além da emissora, ele também dá expedite na Rádio Mix FM de Curitiba. A reportagem do TV Pop apurou que a demissão em massa na filha do SBT está apenas começando nos próximos dias, há uma expectativa de que cortes em áreas que ainda não foram afetadas, afetadas nos departamentos comercial e de marketing. Até o momento da publicação da reportagem, o passarário está restrito aos departamentos, intrinsecamente relacionados aos programas locais da rede. Caso dos setores de jornalismo e operações, no caso desse último, estou apenas uma única equipe que dará expediente das 11h até às 8h, e será responsável por todas as atrações locais de áreas. As informações são do Gabriel Oliveira, do TV Pop. Então, está aí. Muito triste a demissão do Mauro, o programa dele era sucesso lá na Rede Massa, o show de bola, e é muito triste, muito triste mesmo, a emissora não ter a sua programação no sábado. Poder botar ele no sábado, né? Poder colocar ele no sábado, programa com 20 ou 30 minutos de duração, mas não dá para entender essas coisas. Então, está aí. Quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia, essa mesma notícia está nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube, para você ler, ver, curtir, seguir, comentar, compartilhar, arroba Fala Mais Online.